Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês uma dica de como vocês devem reciclar água na casa de vocês, na residência de vocês. Lembrando que quem não for inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo no botão vermelho inscrito inscreva-se. Logo após vai aparecer a opção do sininho, vocês marquem lá a opção todas para receber todos os conteúdos aqui que será publicado aqui no canal. Deixe aquele like, aquele sinal positivo aqui embaixo, aquele like, o gostei para fortalecer na divulgação do vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Bom, sem mais enrolação, venho aqui passar para vocês uma dica muito importante para vocês economizarem água na casa de vocês e também né, ter a redução do valor da conta de água. Bom, essa bacia aqui gente, ó, essa bacia aqui é de 80 litros. Essa bacia aqui é muito útil. Aqui na minha residência o que que eu faço? eu faço. Quando eu vou tomar banho eu entro, eu fico em pé dentro dessa bacia aqui e toda a água que toda a água que eu tomo banho ela cai dentro, a água cai dentro aqui dentro. Com isso vai acumulando água, água e sabão né, porque depois eu vou me esfregando e tal, vou me saboando e essa água aqui ela vira uma água com sabão. Essa água aqui vocês podem usarem depois com o término do meu banho, vocês podem, o que que eu faço? Eu pego a água e utilizo na lavação do quintal. Eu também uso na parte da descarga no banheiro, até porque é uma, é uma água que não é tão, não é suja. A água, a água misturada com sabão né. E vocês também podem quando estiverem chovendo vocês é deixar essa bacia debaixo de uma calha né, para poder pegar a água da chuva entendeu? fazer um armazenamento da água da chuva também. E vice-versa. E isso pode acontecer também, você se armazenando a água da chuva, vocês podem lavar o quintal de vocês, regar as plantas né, até porque a água da chuva é limpa. E até para dar descarga no banheiro também. E isso vai ajudar muito vocês na questão da conta de água. Essa é a dica, quem não for inscrito no canal se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like para fortalecer na divulgação do vídeo e compartilha com as pessoas, com mais pessoas. Um beijo, até mais, até a próxima.